Alô minha nação Bacurau, alô Pedro Velho, vamos juntos conquistar minha nação Bacurau Prefeito João Sérgio Tadino e vice-prefeito Ananilda Barbosa Joga a mão pra cima minha nação Bacurau e vamos em frente Para o bem de Pedro Velho É a crise meu povo João Sérgio Tadino, vamos voçar Pedro Velho agora vai melhorar A minha nação é o Bacurau A gente agita, é alto astral São filhos da terra, pode confiar João Sérgio Ananilda e o povo É dignidade, vamos avançar Vem comigo minha nação Bacurau, pula, pula, pula Grita, grita, grita Canta minha nação e agita Bacurau, pula, pula, pula Grita, grita, grita Canta minha galera e agita Bacurau, pula, pula, pula Grita, grita, grita Canta minha nação e agita Bacurau, pula, pula, pula Grita, grita, grita Canta minha galera e agita Bacurau, pula, 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 pula Grita, 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 grita Canta minha nação e agita Bacurau, pula, pula, pula Grita, grita, grita Canta minha galera e agita Bacurau, pula, pula Grita, grita Canta minha nação e agita Bacurau, pula, pula Grita, grita Canta minha galera e agita Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Vamos minha nação, Bacurau Prefeito João Celso Targino Vice-prefeito Annaliu da Barbosa É 15 Prepara aí, prepara aí Vamos pular, pula, 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 pula Vamos em frente, dá um aperto velho melhor É 15, meu povo Comigo Olha os Targino, tem história, Pedro Velho já conhece Tem serviço prestado, nosso povo reconhece Na saúde, educação social já trabalhou Minha nação, Bacurau, é no 15 que eu vou Isso é pra lá, os forasteiros, isso é pra lá, o enganador Vem lá de fora e aqui nunca trabalhou Deixa João Celso Targino e Annaliu da Barbosa Vote 15, Pedro Velho se renova Isso é pra lá, os forasteiros, isso é pra lá, o enganador Vem lá de fora e aqui nunca trabalhou Deixa João Celso Targino e Annaliu da Barbosa Vote 15, Pedro Velho se renova Joga a mão pra cima, meu povo Pula, 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 minha nação, Bacurau Pra cima, um, dois, um, dois, três, vai É 15, meu povo Bora, Pedro Velho Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É o 15, meu povo João Celso Targino, prefeito É 15 Vice-prefeito Annaliu da Barbosa Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai ser certo e confirme Prefeito João Celso Targino Vice-prefeito Annaliu da Barbosa É 15 Combinos Vamos todos juntos nessa caminhada Com homem de respeito, esse homem trabalha Vamos pro nosso prefeito João Celso Targino E nossa vice-prefeita é Annaliu da Barbosa Bota aí no grupo que o 15 tá chegando E quando a gente passa, a galera vai atrás Todo mundo, mundo, vai, todo mundo, mundo, vai, todo mundo É 15 Vamos com 15 no peito Nessa nova jornada João Celso Targino Pedro Velho já fala É o melhor pro povão É Bacurau, é a nossa nação Vamos com 15 no peito Nessa nova jornada João Celso Targino Pedro Velho já fala É o melhor pro povão É Bacurau, é a nossa nação Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aí João Celso Targino, prefeito Vice-prefeita Ana Nilda Barbosa É 15 mil nação Bacurau Pedro Velho confirma 15